Existe uma crença muito impregnada nas pessoas que espiritualidade e dinheiro são caminhos opostos, antagônicos. Que se você quer ser um ser espiritual, você não pode ter dinheiro. Você tem que ser desapegado. Ou você quer o reino de Deus ou você quer o dinheiro. Qual é o teu Deus? O que você quer de verdade? Dinheiro não traz felicidade. Quantas vezes você já ouviu isso? E a gente ouve das pessoas mais sagradas, do pai e da mãe. Minha mãe repete até hoje, dinheiro não traz felicidade. Só que não é uma questão de escolha. Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho felicidade. Por que não os dois? Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho espiritualidade. Por que não os dois? Eu sou cristã e tem uma frase de Jesus que pra mim faz muito sentido. Ele diz... Pensando, se eu realizar meu sonho mais dourado, eu vou poder realizar o que eu quiser na minha vida. O que eu quiser. Então, alguém que tinha vindo de uma origem super simples, que a família não tinha carro, não tinha telefone, estudando em escola pública, de repente eu realizando aquele sonho. E eu me senti muito grata, e eu acho que naquele momento foi o primeiro momento que a gratidão fez mais sentido na minha vida. E eu pensando em todas as pessoas que não tinham visto tudo aquilo. E aí eu lembrei, mas não sei se é a Disney que elas querem conhecer, mas todo mundo tem um sonho não realizado. E eu fiz uma promessa na frente do Castelo da Cinderela. Eu estava tão emocionada e tão grata, que eu prometi a Deus que todo mundo que ele colocasse no meu caminho, eu ia ajudar a realizar sonhos de alguma maneira. E de lá pra cá, já faz mais de 30 anos, 32 anos, que eu me dedico a ser instrutora, a ser palestrante, a dar treinamento, a fazer meus conteúdos no YouTube, no Instagram, pra ajudar as pessoas a realizarem sonhos. E me dediquei a isso, a fazer acontecer. Naquela época, então, eu tinha dado conta de ir pra Disney, mas eu não tinha mudado a minha vida financeira, a ponto de, ah, agora tudo tá resolvido. Hoje sim, guru. Hoje eu posso dizer que eu tenho a vida dos meus sonhos. Hoje eu tenho uma mansão lá em Orlando, de nove quartos, a dez minutos do Castelo da Cinderela. E isso não fecha com a Marcia lá de trás. Isso mudou porque minha vida mudou. E minha vida mudou não foi num passe de mágica. Foi porque eu mudei a minha mentalidade e eu comecei a agir diferente. Eu aprendi o caminho. E eu decidi que ia ensinar pras pessoas esse caminho também. Então eu venho fazendo isso ao longo dos anos. Ajudar as pessoas a primeiro se permitirem sonhar, porque as pessoas não se permitem, e aí ir atrás de fazer isso virar realidade. O primeiro mecanismo já deve ter gente falando ou pensando isso agora, enquanto assistir a gente, ah, mas isso é fácil. Ah, mas pra quem tem dinheiro é moleza. Ah, mas vem aqui, que eu nem dou conta de pagar os boletos. Vem viver a vida que eu vivo, que falta até dinheiro pra comer. Eu sei disso. Eu já estive nesse lugar. E eu sei que é possível mudar essa realidade. Agora, o primeiro passo pra mudar essa realidade é querer. E querer de verdade, Guru. E por incrível que pareça, as pessoas não querem de fato. Não querem. Ah, não querem por quê? Porque acham que não são merecedoras. Porque acham que se elas desejarem dinheiro, elas estão pecando com outras coisas. Você trabalha muito espiritualidade. Existe uma crença muito impregnada nas pessoas que espiritualidade e dinheiro são caminhos opostos, antagônicos. Que se você quer ser um ser espiritual, você não pode ter dinheiro. Você tem que ser desapegado. Ou você quer o reino de Deus, ou você quer o dinheiro. Qual é o teu Deus? O que você quer de verdade? Dinheiro não traz felicidade. Quantas vezes você já ouviu isso? E a gente ouve das pessoas mais sagradas, do pai e da mãe. Minha mãe repete até hoje, dinheiro não traz felicidade. Só que não é uma questão de escolha. Ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho felicidade. Por que não os dois? Ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho espiritualidade. Por que não os dois? Eu sou cristã e tem uma frase de Jesus que pra mim faz muito sentido. Ele diz, eu vim pra que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não disse alguns. Ele não disse 2% da população mundial. E a gente sabe que só 2% da população mundial ganha hoje o equivalente a mais de 27 mil reais por mês. 2% apenas. A grande maioria, 98%, ganha menos que isso. Mas ele disse, eu vim pra que todos tenham vida. E vida em abundância, não vida só pra pagar boleto. E eu não acho que Jesus recolheu a promessa que ele fez pra gente. Então, se ele não recolheu a promessa, por que que isso não tá acontecendo na tua vida? O primeiro passo é querer. É querer mesmo. É não se sentir uma farsa. É não sentir que você tá sacaneando alguém. Ah, mas se eu quiser muito, vai faltar pra alguém. É como se Deus tivesse uma quantidade de dinheiro possível. E se você quiser a mais, vai faltar pra mim. Não é assim que a banda toca. Não é porque você tem muito que a outra pessoa tem que ter pouco. A abundância existe e pode ser gerada. O primeiro passo é se permitir. Querer e se permitir. E aí precisa se sentir merecedor. Porque algumas pessoas não se sentem merecedor da abundância. É como se não fosse pra ela. Não, eu tenho o suficiente. E aí a gente vai aprendendo, né? Tem uma música do Zeca Pagodinho. Desculpa aí, Zeca Pagodinho. Mas a gente canta e não se dá conta. O que diz o deixa a vida me levar? Já prestou atenção na letra da música? Deixa a vida me levar, a vida leva. Sou pobre, mas sou feliz. Se eu não tenho tudo o que quis, é porque eu não sou merecedor. Nossa. Sou pobre, mas sou feliz. Ah, tudo bem que eu seja pobre. Eu sou feliz. Peraí, mas que tal rico e feliz? No lugar de pobre e feliz. Sou pobre, mas sou feliz. Se eu não tenho tudo o que quis, é porque eu não sou merecedor. E aí, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Essa parte, ok. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Mas quem garante que Deus não pode dar mais? E por que não você pode ir atrás também? E não ficar esperando só a parte que Deus te deu. Eu costumo dizer que Deus é o melhor sócio que a gente pode ter. O melhor. E Ele é meu sócio de uma maneira muito poderosa. Ele age na minha vida de uma maneira incrível. Aliás, quando a gente não atrapalha, Ele age mais. Porque às vezes a gente é tão controlador que a gente fica tentando cercar todas as possibilidades e não dá espaço para Ele agir. Ok. Só que Deus não gosta de sócio preguiçoso. Ele quer um sócio que a pessoa faça a parte dela também. Então, a própria... A gente fala em lei da atração. A palavra atração termina com ação. Deus vai fazer a parte dEle. Não atrapalha. Se sinta merecedor. Mas você vai precisar fazer a tua. Então, o primeiro passo é querer. O segundo passo é agir. Mas agir na direção certa, Guru. E as pessoas se sabotam o tempo inteiro. Elas estão caminhando na direção da prosperidade. Mas como tem aquela vozinha lá dentro. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é sujo. Dinheiro não nasce em árvore. Ela tem crenças em relação ao dinheiro que atrapalha a chegada do dinheiro. Quem disse que tem que ser difícil o dinheiro chegar? Por que não pode ser fácil? Por que você não pode ganhar presentes do universo? E não só lutar a ferro e a fogo para conquistar. Como é que você faz para deixar essa magia do universo agir também e trazer a prosperidade para ti? Começando a tirar os sabotadores e as crenças limitantes que tem dentro de você. Quando um filho te pedir alguma coisa, no lugar de dizer, está pensando que o meu dinheiro é capim? Porque é a primeira frase que a gente fala. Dinheiro não nasce em árvore. Para com isso. Você não precisa dizer isso. Você diz, meu filho, olha, eu não vou te comprar isso. Porque nesse momento, nosso dinheiro está lá investido, está lá aplicado, gerando dinheirinhos, gerando filhotinhos. Então o dinheiro está lá e ele está gerando filhotinhos e ficando cada vez maior. No momento certo, se for apropriado, aí a gente vai comprar. No lugar de dizer para o filho que o dinheiro é muito difícil, que é complicado, que na nossa família não vem, a nossa família tem que lutar muito para as coisas acontecerem, e a gente é pobre, vai morrer pobre. Isso é coisa de rico, meu filho, não é para nós. Você está caminhando com o teu filho num parque e passa por uma casa linda, três andares, maravilhosa, e aí teu filho te olha e diz, pai, por que a gente não tem uma dessa? O que a gente responde? Ela vai falar, que caro, meu filho, nós somos humildes. É, porque não é, nós somos humildes, como se isso fosse uma vantagem, né? É, uma coroa, né? Nós somos humildes, isso não é para nós. Não, porque esse cara roubou, por isso que ele fez isso, porque ele é um safado, ele é um... Olha, filho, a gente está construindo a nossa realidade, a gente está construindo uma como essa. Aliás, meu filho, comece a aprender coisas, a estudar sobre empreendedorismo para você montar o seu negócio, montar o seu próprio negócio, e você vai ter algo que você vai fazer pelo mundo, e você vai ajudar muitas pessoas, e eles vão te pagar muito dinheiro por isso. E você vai ter uma casa ainda mais bonita que essa, meu filho. É, pai? É. Olha, aprende coisas sobre como ser empreendedor, como ser empresário. Você vai atender a humanidade, você vai suprir necessidades das pessoas, e elas vão te dar muito dinheiro por isso, porque você está atendendo uma necessidade dela. Você já está dando lições de empreendedorismo para o teu filho, você já está mostrando que ele é capaz de fazer acontecer, você está mostrando caminhos possíveis, e você está mostrando que ele vai construir a casa dele. No lugar de dizer, não, isso não é para nós, e para com isso. Ó, trabalha, arruma um emprego, e se dedica para pagar as contas, porque o importante é ser honesto e ter humildade. Dá para ser honesto, dá para ter humildade, e dá para junto ter dinheiro, e dá para construir uma nova realidade, e dá para ir conhecer a Disney, e dá para ter a casa dos seus sonhos, desde que você já comece a construir isso na tua cabeça, e na cabeça do teu filho, e aí agir para isso, nessa direção, no lugar de se sabotar. É interessante, porque é uma construção muito errada, e agora um exemplo que eu vejo, que está acontecendo bastante no Brasil, que as coisas estão cada vez mais caras, então você vai, antigamente, sei lá, você ia em uma loja simples dessas de shopping, e falava, ah, vou comprar um agasalho, é R$25, agora é R$150, R$200, e isso também traz uma improsperidade, não é? Porque a pessoa vai pagar lá R$200, numa calça, numa loja comum, aí ela, ah, e está muito caro, isso também não afasta a prosperidade, como é que é lidar com preços altos? A gente precisa entender que os problemas, eles são um aspecto da realidade, o outro aspecto é você. Se você está considerando um problema muito grande, além de olhar para a situação e voltar, porque é a crise, porque as coisas estão caras, porque todo mundo quer levar vantagem, no lugar de só olhar para o problema, você precisa olhar para o que você pode fazer por você. Do que eu estou falando? Imagina que você tem um problema e de 0 a 10, você diz assim, esse problema é a nota dele, se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10, o tamanho dele é 6. E aí você se avalia, e se eu te pedir para você se dar uma nota de 0 a 10, em matéria de capacidade, de competência, de realização, de habilidades, etc, de 0 a 10 eu sou 4. Se você tem um problema 6, e você se dá uma nota 4, quando você olha para o problema, esse problema é grande ou pequeno? O problema é 6 e você é 4. Esse problema é grande ou pequeno? É grande, ok. No lugar de você falar, eu vou tentar reduzir o tamanho desse problema, eu vou combater esse problema, vamos focar em você. E você vai se desenvolver. E agora eu vou aprender outras coisas, eu vou treinar habilidades, eu vou eliminar meus sabotadores, eu vou construir uma vida mais grata, eu vou começar a focar nas coisas boas e não nas ruins, eu vou me transformar em uma nova pessoa, e hoje de 0 a 9, eu sou uma pessoa nota 9. O teu problema continua a nota 6. O problema não mudou, é o mesmo. O preço do agasalho é o mesmo. Mas você agora é uma pessoa nota 9. Esse problema é grande ou pequeno? Esse problema nota 6? Ah, já ficou menor. Ele é pequeno? Você percebe? A realidade à tua volta não mudou, mas você mudou, e você consegue encarar de uma nova maneira. E aí a gente tem que ficar muito atento às armadilhas da nossa mente. Do que eu estou falando? Um pouco antes de começar aqui, eu te falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre o mecanismo da aproximação e o mecanismo do afastamento. Seres humanos funcionam por dois mecanismos possíveis. A aproximação do objetivo ou o afastamento do que a pessoa não quer mais. Como é que isso funciona? Imagina que você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Vamos pegar, por exemplo, o emagrecimento. Eu estou no ponto A, estou 30 quilos acima do peso e eu quero chegar no ponto B, onde eu eliminei 30 quilos. Uma pessoa que funciona por aproximação, então ela está aqui no ponto A, estou 30 quilos acima, ponto B, eu quero estar magra. Aqui eu estou gorda, aqui eu estou magra. O que ela vai fazer? Quando ela vai se aproximando do objetivo, então, comecei a fazer dieta, oba, estou me aproximando, agora já eliminei 5 quilos. Mudei a alimentação, oba, estou me aproximando, agora eliminei 10 quilos. Então, ponto A, ela está 30 quilos a mais, ponto B, 30 quilos a menos. Quanto mais ela se aproxima do ponto B, mais ela se sente empoderada, mais ela diz, yes, eliminei 10 quilos, yes, agora eliminei 20 quilos, yes, a minha alimentação mudou, yes, a minha quantidade de exercício físico mudou, nossa, eu estou chegando perto. Quando ela vê que ela está chegando mais perto, ela tem mais ânimo, mais energia, mais vontade, aí que ela se dedica. É como aquele corredor, que quando está na reta final da corrida, ele dá aquela puxada maior, e ele vai com tudo, e aí ele consegue fazer uma velocidade muito maior do que ele fez a corrida inteira. E ela chega lá. Essa pessoa funciona por aproximação. Eu quero me aproximar do peso ideal. Agora vamos pegar uma pessoa que funciona por afastamento. Ela também está a 30 quilos acima do peso, ela também quer emagrecer, só que o objetivo dela não é ficar magra, é deixar de ser gorda. Mas isso não é a mesma coisa? Uma pessoa que fica magra não deixou de ser gorda? Não. Essa pessoa, ela quer se afastar da gordura. Então, ela está aqui no ponto A, onde ela é gorda, e o ponto B, ela é magra. Ela quer se afastar da gordura. Aí ela consegue. Eu vou me afastar da gordura. E aí ela consegue eliminar 2 quilos. Eu vou me afastar da gordura. Ela elimina 10. Eu vou me afastar da gordura. Quando ela está aqui pelo meio do caminho, o objetivo dela não é ficar magra, é deixar de ser gorda. Mas o gorda está tão lá atrás que ela não lembra mais do objetivo. Ele já está meio nebuloso na cabeça dela. Ela começa a dizer, eu quero deixar de ser o quê mesmo? Não lembro mais. Como é que era? Ela perde o objetivo, porque no lugar de estar se aproximando dele, ela está se afastando dele, que era deixar de ser gorda. Ela já se afastou tanto que ela não lembra mais dele direito. O que ela tem que fazer para voltar a sentir o objetivo próximo? Ela tem que dar um jeito de se sabotar, de engordar tudo de novo para começar de novo a caminhada. É a pessoa que é apaixonada pela jornada do herói. Ela gosta tanto de dizer, eu tive uma vida miserável, mas aí eu lutei muito, eu sofri, eu pastei, eu passei fome, mas aí eu descobri uma brecha, e eu batalhei, e eu venci, e eu consegui. Ele gosta tanto de mostrar vitória, mas ele já chegou na vitória. E perdeu a graça. Então ele vai dar um jeito de cair para ter uma nova vitória e provar de novo que ele é capaz. Eu falei do emagrecimento, mas vamos falar do dinheiro. Esse primeiro aqui, ele quer ser rico. Ponto A, pobre. Ponto B, rico. O segundo, ele quer deixar de ser pobre. Ponto A, pobre. Ponto B, rico. A princípio parece igual. Só que o primeiro, quanto mais ele vai ganhando dinheiro, mais ele vai ficando empolgado. Yes! Olha, consegui um aumento. Yes! Consegui mais um cliente. Yes! Consegui investir meu dinheiro melhor. E ele vai comemorando. E quanto mais próximo ele chega da riqueza, mais ele fica animado, mais ele vai adiante, mais ele tem vontade de fazer acontecer. E o outro que quer se afastar da pobreza, ele diz, um dia, eu nunca mais passarei por isso. Eu nunca mais vou viver essa realidade. Eu nunca mais vou ter que comer pão com sei lá o quê. Eu nunca... ele quer se afastar de ser pobre. Ele nunca mais quer ser pobre. E ele vai batalhando. Só que teve um momento que ele já se afastou tanto que ele não lembra mais o que é mesmo que eu não queria mais, do que eu estou me afastando mesmo. Aí ele dá um jeito de perder tudo para começar tudo de novo. Se o mecanismo é do afastamento, quanto mais você progride, mais fraco você fica. Se o mecanismo é da aproximação do teu objetivo, quanto mais você progride, mais você se fortalece. Isso vale para a vida a dois também. Essa pessoa, ponto A, estou sozinha, não tem ninguém na vida. Ponto B, eu quero encontrar meu par ideal. Ok, quanto mais ela se aproxima de encontrar o par ideal, nossa, agora eu mudei o corte de cabelo, agora eu mudei o meu visual, agora eu fiz um curso e estou me conhecendo mais e sou uma pessoa mais legal que eu vou encontrar uma pessoa legal. Nossa, agora eu descobri um lugar onde as pessoas se encontram e lá as pessoas são legais, vou poder conhecer essa pessoa lá. Quanto mais ela se aproxima, mais ela se empodera e mais ela alcança o resultado. O outro, ele também quer encontrar uma pessoa, mas ele quer se afastar da solidão. Então, ele faz um movimento nessa direção, faz outro, faz outro, até consegue encontrar uma namorada, um namorado, a relação está indo bem. Mas lembra qual era o objetivo dele? Não era ser feliz no amor, era se afastar da solidão. E está tão lá longe, porque agora a solidão não está mais aqui presente, que ele dá um jeito da relação dar errado para começar tudo de novo. Nossa, uma sabotagem horrorosa, né? É horrível, Guru. E assim, boa parte das pessoas, tem várias pesquisas, mas algumas falam em 80% das pessoas funcionam por afastamento e não por aproximação. É muito, hein? É muito sério. E a pessoa vai, 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 e quando chega lá, ai que delícia, eu vou mudar. Isso! É assim que é ser herói de novo, porque o bom é a batalha. É o caminho, né? Ele se orgulha, ele diz assim, eu sou um guerreiro, eu sou um batalhador. Só que um guerreiro precisa de guerra. Então, se a tua vida está muito em paz, você vai arrumar uma guerra. Você está entendendo? Inclusive isso não é nem o caso aqui, mas pode funcionar até para a doença, né? Tem pessoas que pegam uma doença, que falam, mas eu brigava mais, eu ia, tinha que desafiar aquilo. Aí a pessoa fica doente de novo para... Com certeza! É o mesmo mecanismo. Ela se curou, ela se orgulha disso. Vou passar de novo. Mas e agora? Já perdeu o ebope. Ela tem que começar de novo para de novo vencer a doença. Então vamos todo mundo ser tranquilo com a riqueza, que é difícil, porque já colocaram tantos chips de intranquilidade, que é dificílimo você... E inclusive no ramo da espiritualidade que a gente trabalha também, que é dificílimo, porque as pessoas têm uma frase de alguém épica lá que falou que só funciona com caridade, não pode ganhar dinheiro. Isso já é uma implantação de uma maldade que não é natural do ser humano. A gente tem que entender assim, sim, a caridade é muito importante. Não é que você vai receber, é que você vai praticar. E quanto mais rico você for, mais você vai transbordar. Sim, você precisa de riqueza, porque o dinheiro serve para três coisas. A primeira é para pagar boleto, para atender as necessidades básicas. Ok, mas não pode parar por aí. A segunda é para realizar sonhos, que se você está só pagando boleto, como é que sobra dinheiro para aquela viagem, para aquele resort que você quer levar a família, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. E a terceira é para o transbordo financeiro, para ajudar pessoas. Se você tem o suficiente só para você, o suficiente para pagar as contas, você não é capaz de transbordar. Ah, Márcia, mas eu faço doação. No pouco eu dou. Ok. Só que se você ganha 3 mil por mês, e você resolver doar 10%, você vai doar 300 reais. Se você ganha 30 mil por mês, e você vai doar 3%, 10%, a gente está falando de 3 mil reais. tem muitas causas no mundo que precisam do teu dinheiro. Então, quanto mais você ganhar, mais você vai poder transbordar, e mais a vida vai te retribuir. e mais a vida vai te retribuir. E mais a vida vai te retribuir. E mais a vida vai te atribuir. Amém.